A loja virtual Shustock tem convênio com Cresce. Veja as condições. Aos inscritos, funcionários e dependentes, cupom de desconto nas compras do e-commerce. Tenha acesso ao cupom em crescesp.gov.br barra corretor barra convênios na categoria Loja Virtual em todas as cidades de São Paulo. Acesse também o site shustock.com.br. O convênio não possui vínculo financeiro e comercial com o Conselho. Acesse o site do Cresce para verificar as condições e se o mesmo continua vigente.